Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o AssunSans, pra quem já me conhece eu sou o AssunSans do mesmo jeito E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês um local totalmente diferente Eu sou doido pra eles nesse local, mas hoje eu criei coragem e vou por causa de quem? Por causa de vocês, que eu tô fazendo esses vídeos, isso tudo, por amor que eu tenho a youtuber, por amor que eu tenho a gravar vídeo E a vocês também, porque se não fosse vocês, eu não estaria hoje aonde eu tô, chegando aos meus inscritos Eu tô muito feliz, é sério, tô feliz até demais galerinha E galera, antes de eu ir nesse local, eu quero pedir pra vocês aí passar no canal CriaGames, passar no canal RafaelJR321 O Yarlsaz, o canal MC Matheus, Thaís Gabrieli, tamo fechadão aí com esses canais aí Tá muito top o canal da galera lá Por favor, passa lá e se inscreve, ativa o sininho Vocês não vão se arrepender, creio eu que não vão se arrepender Perder de tempo, sem enrolação, porque tem pessoas que não gostam de vídeo muito grande, entendeu? Então já vamos partir pra esse local Eu tô falando aqui um pouco baixo, porque uma hora dessa ainda tem vizinhos dormindo Eu sei que aqui é um canto meio que afastado, vou mostrar aqui pra vocês, ó É um canto meio que afastado, mas tem vizinhos aqui por perto, se eu falar muito alto, eles reclamam Porque eu já recebi três reclamações de vizinhos que eu vim gravar aqui Ah, vocês falam muito alto, ah, vocês gritam muito Então eu parei um pouco de gravar aqui Mas se vocês quiserem, nós continuamos gravando nesse local Tanto que eu tô atrás de outros locais Se você souber um local bom pra gravar vídeo Deixa aqui a sugestão nos comentários que eu vou tá aceitando, beleza? Então, sem perca de tempo, vamo lá Partiu, é nóis, rumo a mil inscritos, galera Fui! Então, galera, ó Pra vocês, o local que nós vamos é por aqui Nossa, eu nunca mais tinha ido nesse local Eu não sei nem como é que tá lá E pelo que eu fiquei sabendo Tem alguns boi brabos aqui por dentro Mas eu vou... Vou entrar aí Por vocês, galera Porque vocês são top demais, mano É sério Eu agradeço a cada um de vocês Tô morto de feliz Não, não tô morto de feliz, não Porque se eu tivesse morto, eu não tava aqui, não Mas eu tô muito feliz, galera É sério Tô batendo a meta de mil inscritos, nossa Quem tiver aqui por perto vai imaginar Esse cara tá ficando doido Mas, mano, é muito felicidade, mano Pra uma pessoa só, nossa E eu vou entrar aqui É um local proibido Você está vendo Tem cerca Mas, já que tem uma entrada aqui Então, vamos entrar aqui mesmo É... Vamos entrar, é Vamos Vamos entrar, nossa Vou abrir aqui já que eu volto Galera Olha como que é difícil entrar aqui A boné da pessoa ser magra é isso? Porque passa em qualquer canto Então, já entrei Não sei nem se pode entrar ou não Mas, qualquer coisa nós falamos com o dono Vamos chegar aqui Então, entrei Vamos subir, deixa eu ver Vamos subir por aqui, galera Ó Esse local aqui Vamos Vamos subindo aqui Eu não vou mostrar um pouco da visão agora pra vocês Porque eu já tô subindo E Não vou falar muito não Vou Só dar Aquele vídeo pra vocês Enquanto eu chego lá Já que nós se encontram lá Valeu Fica aí com a subida Fui Fica aí Fica aí Fica aí Então, chegamos aqui ao local que eu tanto esperava Eu nunca mais tinha tido coragem de vir aqui, galerinha Mas hoje eu fiquei com essa vontade de mostrar pra vocês Tô num local bastante alto Vou mostrar pra vocês a altura Mano, é muito alto Quase ninguém tem coragem de vir aqui, mano Olha só a altura, olha Mano, é muito alto, é sério Quase ninguém, mano A gente fica até com medo de olhar pra lá, pra baixo Tô tremendo Tô tremendo, galera Olha a minha sombra lá na mangueira, ó Nossa, o vento Nossa, mano, o vento bate e parece que a gente vai cair daqui de cima Então, é aqui que eu queria mostrar pra vocês Eu mostrei esse lado aqui de cima pra vocês Mas agora eu vou mostrar o lado de baixo Essa aqui é a parte mais top É sério Essa aqui é a parte mais top aí Que eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Então fica aí com aquele clipe É um, é dois, é três e... Vamos lá Nossa, o vento bate e parece que a gente vai cair Então galera, se vocês curtiram É, se inscreve lá no canal Ativa o sininho E fica até com o próximo vídeo Ao próximo vídeo, nós cinco pontos de novo E se Deus quiser, no próximo vídeo Vamos tá com a meta de mil inscritos Pelo menos é o que eu imagino, viu? Então, por favor, me ajuda Que eu ajudo vocês, galera Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Pra nós bater logo essa meta de mil inscritos Nossa, que sol quente Então é isso Quem tiver aqui por perto Acho que eu tô ficando doido Mas não é doido É felicidade por tá batendo essa meta Não sei nem Se eu... Se não fosse vocês Eu nem sei como que seria isso Entendeu? Então valeu Bye bye Se você não entendeu o que eu falei Usa o Google Transcriptor Que dá certo Então bye bye Fui Partiu